Muita coisa pra te passar, aí eu vi, aí se é assim, brocou, pai, gostei, vai, deixa comigo, vem cá meu velho, meu velho, meu velho, bora aqui meu pai, bora, vem aqui que eu vou te contar o que é que a Bahia tem, vem aqui, ó, menino, o senhor é a cara de Didi lá de Amaralina, né, sobril lá de Missinho da Barroquinha, é o senhor, é, ai, tá, que linda, linda. Ó, fica à vontade, senta aqui, ó, senta aqui, passa de conta como se a casa fosse nossa, fica à vontade, senta aí, meu velho. Escovinha, nossa senhora, te procurei nos três cenários que você tava aqui, ó, aqui o som do enredo, tá, que eu anotei tudinho aí, você tem que decorar essa letra, tá, precisa decorar a letra, porque você tem que ensinar, a dona Kelly é cantar. Mas o negócio tá puxado pra mim, meu irmão, tenho que ficar de olho aqui no velho, ó. Não, eu fico de olho nele pra você, eu entendo de idoso, não faz essa cara aí, chega aqui, chega aqui, não é fuxico de biricutico não, hein, mas eu já tirei um vício que minha avó tinha de roer as unhas. Ai, era a avó, o que você fez, rapaz? Eu escondi a dentadura dela. Agora ela só chupa dedo. Porra, praia. Vê a cá, vê a cá. E a música, cadê a música pra eu decorar, a melodia, como é que eu vou fazer, meu irmão? Biricutico, eu tô antes, eu já te mandei tudo aí no teu zap, cê olha, pega, dá play e pronto, é isso. Ih, meu irmão, mas barriou, barriou porque eu tô sem fone de ouvido e a minha caixinha de som tá toda alinhada. Olha pra aí. Nossa senhora, é por isso que você é estagiário, não tem nada, eu tenho que resolver tudo, aí agora como é que faz? Sem fone, aqui, aqui, tudo se resolve assim nos programas, aqui ó, tem fone aqui, aí tu pode levar ele pra você. Dá licença, quer ver? Deixa comigo aqui. Ah, aqui. Pronto, aí tu leva o fone, ele não vai nem saber, não sabe nem quem é ele. Deixa aqui. Ah, rapaz, 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 rapaz. Aí eu vi, viu? Resolve. Aí você é boca, você é boca. De me dê. Não, é o boca de 0,9. Ah, eu nunca sei essa. É, aí você é pro... Procura. Ah, esse bordão eu sei. Deixa eu te falar, vou lá pra central, concentrar no ritmo e segura as pontas aí. Isso aí é mais importante, vai decorar e não esquece de pintar a faixa, tá? Não, deixa comigo, deixa comigo. Ah, que isso? Mas que invasão é essa na minha casa? Quase que me pegam nua. Oh, relaxa, dona Kelly, hein? Quem nunca viu, não reconhece. Quem já viu, não se importa. Pode tirar. Tira. Oh, oh, perra, oh, tá maluco, rapaz? Vocês ficam levando coroa de um lado pro outro, parecendo até couro de maçarico? Isso aí tem que parar, isso aí parou já. Não quero isso aqui na minha sala, entendeu? Evacuando já. Olha só, vocês têm que aprender a cuidar de idoso, gente. Não é assim não, né? Tem que ir, tem que ir pra praça, levar ele pra praça pra tomar um sol, entendeu? Jogar milho pros pombos e pras rolinhas pra sair voando daquela legada, uma rolinha passando na cara sempre é bom, não é? É uma alegria, é uma alegria. É bom demais, sabe? Eu vou fazer o seguinte, então, depois dessa rolada toda, eu vou levar o velho pro banco da praça, entendeu? Enquanto isso, Manteiguinha, tu vai aprendendo a tocar qualquer instrumento, valeu? Manteiguinha não toca nem capainha. Que isso, aí tu me cancela, querido. Mas se é para o bem do meu reinado, vai aprender a tocar qualquer instrumento e é louco. Seu Jair, senhor, aí que eu trouxe o milho pro senhor jogar pros pombos. Ah, não quer jogar não? Então deixa aí que eu mesmo jogo. Seu Jair, praça é legal, né? Eu gosto muito de praça, sabe? Eu acho que é um clima muito divertido. Isso aqui, tá nessa praça aqui, ó. Eu lembro de um fato venere. Porque eu passei 17 anos da minha vida numa praça, né? Eu passei com um velhinho mais carismático, um velhinho mais simpático, né? O senhor é meio caladão, né? Mas só que o velhinho de lá era bem mais novo que o senhor. E o fato venere foi o seguinte, não sei se o senhor vai entender o que eu tô falando. Eu já fui velhinho também, né? Eu fiz até um bico de Papai Noel. Papai Noel é o gogó. Aí eu recebia as cartinhas, recebia muitas cartinhas, né? Numa tava escrevida assim, Papai Noel é o gogó. Como é que eu faço pra ganhar o irmãozinho do senhor? Aí eu fui e respondi. Traz tua mamãe aqui pra conversar comigo. O senhor também gosta de uma sacanagem, né? Apesar da idade. Só faltava o senhor rir assim. Ah! Gogó, gogó, gogó! O que foi? Eu aprendi a tocar o instrumento. Eu aprendi a tocar o instrumento. Mas como assim tão rápido, Mandelinha? Mas que instrumento você é treinado a tocar? O apito! Não, não. Pera aí. Ô, pera aí. Ô, 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 ô. Pera aí. Para com isso daí, rapazão. Caramba, rapaz. Daqui a pouco eu vou ficar surdo do ouvido. Oh! Ué? Cadê seu Jairson? Olha lá. Meu irmão, ele não pode ouvir barulho de apito que ele fica desnorteado da vida. Vamos ter que ir atrás dele agora. Não tem outra alternância. Que isso, Coroa? Come pra caramba. Carga! Ô, 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 Escovinha! Escovinha. Você viu seu Jairson por aí? É o quê? Seu Jairson. O quê? Seu Jairson. Ah, não. Que faixa é essa aí? Ah, aqui é a faixa pra pintar o nome da Unidos da Baixada. Ué, peraí, peraí. Mas isso aqui tá faltando mais letra que música de funk, rapaz. Ué, eu tô vendo aí um X, um G e um E. Então escreve aí, ó, Chegada. Agora já virou grato isso aqui nesse programa. Todo mundo que chega quer mandar em mim. Mas vê se compreenda, rapaz. Eu conheço um relógio pra trabalhar de graça, pinte você, meu irmão. Não, rapaz, pra falar nesse negócio aí, que ela investiu pesado na fantasia dela. Comprou um relógio maneirão. É mesmo, é? Que marca. Ah, marca a hora, né, Paulinho? Ô, meu Deus do céu. É, mas aí ele fala as coisas sem raciocinar. Só por causa disso, tu que vai pintar essa faixa aí. Escreve aí, ó. Chegada, com X mesmo, ó. Mas é com X. Ah, é com X? Olha só, já pode começar o ensaio, hein? Tá tudo pronto. Cadê papai? É, barriou. Barriou tudo. Digamos que o seu Jairson já foi-se. Como assim? O que que houve com papai? É... O velho bateu a cacholeta? Pior. O velho fugiu. Vocês perderam, papai. Eu tô vendo um treco. Ah, meu Deus, meu pai. Meu pai solto por aí, que nem um cachorro sarnento. Seu Elinho me ajuda. O que que foi, dona? Seu Elinho me ajuda a ver a minha pulsação, seu Elinho. Ô, dona Carlota. Ô, dona Carlota. Aí não é seu pulso não, dona Carlota. Que isso? Estamos atrasados para o ensaio, eu sei. Ô, dona Carlota. Fica tranquilo aqui. O papai da senhora daqui a pouco chega por aqui, tá bom? Confia no meu taco. Pra vaca que eu gosto. Pronto, eu acabei. Ficou legal, ó, ó, ficou com uma enquadração legal aqui. Ô, escovinha, chega aí. Chega aí, na bunda. Vai rapidinho, ó. Vai esticando essa faixa aí com a dona Carlota, vai. A boca de mim, a boca de mim, a boca de mim, é difícil de me dar perto. Sei. Vai lá, raça macete, raça macete. Raça macete, raça macete. Vamos ensaiar, tem que ensaiar aqui, na vida. Vai ensaiar aí, no rio. Vai lá, no rio. Vai lá, no rio. Vai lá, vai lá, vai. Vai, para lá. Beleza? Vamos, vamos. Eu já tenho aqui, né? Alô, 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 alô. É, balinha. Vai, chora. Ah, é o seguinte, o Luiz Pernatorta pediu pra eu vir aqui atrás da grana que vocês estão devendo lá do bar. Nós também estamos atrás dela, se tu achar, avisa pra nós aí. Não, a gente vai ter que arrumar dinheiro pra fazer esse bico. Aliás, como é que a gente vai fazer pra pintar um muro sem tinta? Ué, peraí, peraí. Ó, não é fuxico de biricutico, não. Mas a Eliane, vocês sabem quem é? A recém-viúva, da rua de baixo. Então ela, ela tem uma lata de tinta lacradinha na garagem da casa dela. Até jogou um plástico azul por cima, pro pessoal que passar na rua não ver, né? Vem cá, como é que tu tá sabendo disso, parceiro? O defunto morto nem esfriou ainda o corpo dele, tu já tava jogando cal na covinha do defunto, irmão? Imagina, eu sou um homem de Deus. Deus honesto, isso que tu é. Nossa, pelo amor de Deus, que bafo de meia de garçom é esse, irmão? Você não falou que tinha largado a bebida? Ih, larguei? Larguei, rapaz. Pois é, mas eu não sei onde é que eu botei. Não, biricutico, depois você procura. Vem cá, você vai dar uma mão com as tintas. Uma mão, leva a outra. Peraí, se vocês me derem um faz-me rir, eu posso até ajudar com a tinta. Ah, então por mim fechou. Bem, eu vou ligar pra ela. Tá só um instantinho. Vai lá, vai lá. Falei com a Lili, ela disse que ia só pegar lá. Falou com quem? Com a Eliane. Com a Eliane. Olha só, nem o falecido chamava ela de Lili. Chamava de Eliane. Tu tá com muita intimidade. Não, a gente é amigo de anos. E amigo é pra cu de outro. Tá. Mas olha só, eu também era muito amigo da nega Juju e mesmo assim acertei a ver a horta dela, irmão. Fala com isso, olha só. Ela falou que é só ir lá pegar a lata de tinta na casa dela. Ah, é? Ô, Escovinha, vai lá na casa da Lili, entendeu? E traz a lata de tinta. Por favor. Se compreenda, seu boca de mineiro. Ah, estagiário que é promoção não é mais serviço, não. Se não trabalhar, não vai receber. Ó, meu pai, xangô, xangô, meu pai. Eu não sei, não sei o que tá dando de errado comigo que eu só trabalho e não recebo. Mas eu vou. Eu vou, vai que rola aquela efetivação, né? Só que antes eu vou tomar uma águinha ali pra amoiar pra lá. Vem que eu tô com essa acarretada de ontem. É, fulgado. Mas vem aqui. A gente arrumou as tintas, tá tudo certinho. Mas não tem pincel, não tem rolo. E aí? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pro botequim do Luiz Perna Torta, claramente, porque eu sou que nem chope. Só funcioneio na pressão. Vai embora. De repente tá faltando aí. Tá faltando a pressão pra vocês também. Ah, que bom que eu te achei, Escovinha. Vai lá, meu pai. Escovinha, é o seguinte. Gente, eu quero que tu vá até a casa de Dona Isaura, esposa de Luiz Perna Torta, pra pegar com ela um vestido pra me trazer, que eu tenho que remendar o botão dela. Não vai dar, não. Não vai dar, não, porque eu já prometi aqui um serviço pro Gogó e pro tio Manteiguinha, viu, minha tia? Olha aqui. Se você continuar me chamando de minha tia, eu vou te arrancar os dentes um a um. E eu, se fosse você, eu ia. Que minha paciência está mais sumida do que político em dia de debate. Vai! Ai, meu pai! Meu tinto dofre! Ai! O que vocês estão fazendo aí? Não foi nada disso que eu pedia. Mas, Dona Carlota, a senhora não falou que era pra tirar a pichação? Nós tiramos. Não, vocês tiraram a tinta toda. Olha aqui, eu não vou pagar isso não, hein? Eu só vou pagar quando esse muro estiver igualzinho que estava antes. Poxa, Dona Carlota, a senhora é ruim. Na rua é comida de hospital, meu filho. A senhora é gostosa. Dona Carlota, peraí, Dona Carlota. Não vai, deixa eu explicar pra senhora. O que a gente vai pagar com a beleza? O que a gente vai fazer, hein? Já sei, cara. Tem as tintas da Kelly que tu podia ir lá pegar. Sei não, hein? Se ela descobre. Ué, tu só vai ganhar com isso. Ganhar, ganhar. E se ela pede o divórcio? Tu quer vitória maior que essa, fechamento? Eu sou maluco. Eu sou maluco. Cuidado aí, rapá. Matado o coração. E aí, meus catinhos? Fala aí. Tô indo levar lá o vestido da Davonira pra tia Kelly. Deixa eu falar com vocês, velho. Vocês bem que poderiam dar uma adiantada aí na grana do bico, né? Preciso dar um grau aqui nessa bike, velho. Tá toda suja de tinta, ó pra isso. É. É o seguinte, se tu for lá na Kelly, no ateliê dela, pegar umas tintas spray que estão escondidas e trazer pra cá, eu deixo tu pintar tua bike com o que sobrar das tintas. Ah, isso aí? Brocou! Eu não sei se eu consigo roubar, minha mulher. Mas não sabe por quê? Ela não te roubou? Roubou o quê? A dignidade. 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 Dignidade? Dignidade. O que é que é isso? Nunca vi, nem vivi, eu só ouço te falar. O que é isso? Você sai, rapaz, que eu sei sua fama lá em Tabuna. Aí eu sei por que você se chama manteiguinha. Não tem nada a ver isso. Isso não tava nem no texto, hein? Pronto, pronto, minha tia. Tá aqui o vestido, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó. Mas e o outro? Da Dona Isara, da Mulher do Perna Torta. Ah, do... Da... Da Mulher do seu Luiz de Perna Torta? Esse. Ah, ó. Ah, eu esqueci. O que é isso, Escovinha? O que é que te deu? Deu um branco? É, em mim não, mas já no vestido. Oi? Oi, oi. Oi, tudo bem com a senhora? Como é que tá tudo? Tudo certo? Você trata de ir buscar esse vestido, entendeu? Que eu tô com serviço mais acumulado que os feriados de 2020. Quer ir percussão? Pelo amor de Deus, explica pra gente. Conta, o que que é a ver? Escovinha desapareceu com o vestido que eu preciso trabalhar nele. Agora, o pior de tudo, vocês não sabem. Eu fui roubada. Aquela minha caixa grande de tintas desapareceu. Eu não sei quem pegou. Às vezes, a resposta tá na tua frente. É, mas é por uma justa causa. Foram vocês. Foram vocês que pegaram. É porque nós usamos a tinta pra poder pintar o muro da dona Carlota, mas foi só um empréstimo, não foi? Então, eu vou emprestar a minha mão direita pra todo mundo. Peraí, peraí. Eu prometo que a gente vai comprar tinta. Que isso, cara? Vai que eu tô com ódio! Eu prometo que a gente vai... Peraí que eu vou... Pô, se eu gostar, você... Eu prometo que a gente vai... Que a gente vai comprar tintas novas com o dinheiro que a gente vai ganhar da dona Carlota. Eu acho bom! Eu acho bom, entendeu? Tô muito atrasado. Vocês se virem, entendeu? Eu tenho que entregar o vestido customizado da Dalvanina. A formatura é amanhã. Deem o jeito de vocês, entendeu? Vocês se virem! Eita! A naftalina dela tá adulterada, irmão. Dona Carlota! Dona Carlota! Dona Carlota! Você chegou pra pagar o dinheiro aí do bico, né? Não! Eu vim aqui pra vocês apagarem o mico que vocês fizeram naquele muro. Mas, dona Carlota, a senhora não curtiu? Vocês estragaram tudo, picharam tudo de novo! Ah, mas a senhora falou pra gente deixar o muro que nem era antes, não é isso? Vocês não vão ver um tostão da minha proporção. Não, dona Carlota, por favor, não faz isso com a gente, não. A gente trabalhou tanto, pô. Eu sei que você é louco pra pegar nos meus fundos, mas tudo tem limite! Carada! E agora? Como a gente resolve o negócio das tintas lá da Kelly sem o dinheiro do bico da dona Carlota? Fala, minha gente boa, minha gente boa, minha gente boa! Ó, Descovia! Olha só! A Kelly tá aí retada contigo procurando você! E vem aqui, meu tio! Ela tá muito virada no capeta! Ou tá normal? Ela tá virada no capeta! Então tá normal! Ó, eu tava pintando minha mãe com as tintas que sobraram e ainda sobrou bastante, viu? Então, Zé, vamos fazer o seguinte? Vamos resolver essa parada agora? A Kelly não falou que a gente tem que resolver do nosso jeito? Com certeza! Então, você vai pintar o vestido da Kelly, já que você, no grafite, no muro da Carlota, demonstrou ter mais habilidade, entendeu? Tá, tudo bem. Cadê o vestido? Ah, tá aqui, ó! Eu botei aqui atrás do balcão, ó! Tá bem aqui, ó! Me dê! Que eu vou dar meu jeito! Ah, vai lá! Ah, vai lá! Jogue duro! Vupai! Saca comigo! Ah! Ah! Então, tu tá indo, né? Seu coiso! Cadê? Cadê? Finalmente, onde está o vestido de dona Isaura? Mulher do perna torta! Como é? Espera! O vestido que o Manteguinha levou pra pintar é o da dona Isaura? Era, por quê? Pelo fio dental da Anitta, gente do céu! Não! Não, eu ia consertar o vestido da dona Isaura pra pintar! Era o da da Alvaneira! Ai, caramba! Olá! Como vão todos? Eu vim buscar o vestido da minha mulher. Ela está demorando muito. Ela está muito nervosa. Ameaçou me cortar as bolas. Ó! Depois que ela receber o vestido, ela vai cortar mais coisas. Ai, rapaziada! Não é por nada, não. Mas aí, ó... Tirei onda ou não tirei, hã? Rapaz, ficou massa! Viu? 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 Ih! Partiu o piscinão! Ih! Não, Peguinha? Já trouxe as cervejas pra gente levar pro passeio. Ah, não mete essa, que a última vez que tu encheu a cara, tu disse que nunca mais é beber, hein, Gogol? Então fica acreditando nessas histórias, irmão. Eu fiquei 16 anos sem beber. É mesmo? É, desde que nasci até fazer 16 anos. Depois comecei e não parei mais. Pega essa cerveja e enfia no cooler. Que isso, rapaz? Tá maluco? Pô, você não pode ficar falando essas paradas daqui no Multishow, não. Tá doido, cara? Você... Você que tá ficando maluco, rapaz. Cooler é pra poder gelar a cerveja. Tipo um isopor. Ah, então enfia no cooler do Biricutico. É pequenininho. Mas ele que tá organizando o passeio pro piscinão de Ramos. Ih! Pobre é desse jeito mesmo, né? Quando vai viajar, gastar mais dinheiro com bebida do que com a passagem. Kelly Percussão, minha irmã amada do coração. O que que tem? Kelly Percussão é uma mulher que mais gasta dinheiro com maquiagem. Aqui, tu não tá afim de ir pro piscinão de Ramos com nós, não? Partiu. Topa? Kelly Percussão, Kelly Percussão. Que o quê? Você acha o quê? Isso não anda comigo, meu amigo. Que que é isso? Aquela água... Aquele aguão parado, cheio de pobre dentro. Ó, feio Maria. Com aquela água... Areia madura, que parece um coco. Ah, bom... Já que tu não vai, tu podia adiantar um dinheiro pra eu tomar um sorvete. É ruim, hein? É ruim. Quem tem filhote com bigode é gato. Entendeu? Escola um bigo aí pra tu. Manteiguinha, que ele é mais mão de vaca, rapaz. Que ela joga a peteca com a mão fechada. Não, não. Não sou. Não sou mão de vaca, tá? Primeiro que eu não vou porque eu acabei de fazer as minhas unhas, tá? E quem deve não pode emprestar. Ah, você tá falando da dívida com a Carlota? De o quê? Não, não. Quem tem dívida é pobre, entendeu? Eu tenho uma renegociação indevida, tá? E eu encaro isso de frente. Eu não temo cobradores. É mesmo, né? Encara de frente? Quê? Se prepara que a dona Carlota tá chegando aí. É? É. O quê? É, eu... É, tem o... A gelatina no fogo... Ó, a Carlota. Ó, a Carlota. Ó, a Carlota chegando. Dá licença. Dá licença. Tudo bom? Vocês viram uma moça por aqui? Moça? E aí, tu vai dar flores e comida de peixe pra ela? Não. Marquei um encontro com a gatinha pela internet. Entendeu? Mas não tive tempo de fazer a faxina na casinha do Napoleão. Vem cá, você trabalha de diarista? Não, o Napoleão é meu peixe, cara. Eu sou colecionador de peixes ornamentais. Ah, então, parceiro, sabe o que podia fazer? Desculpa, assistei você. Assustei, foi mal. É que eu fiquei empolgado, entendeu? A gente podia, na central de bico, cuidar da tua parada e resolver essa situação pra você. Vai deixar a sereia escapar, irmão? É, da limpeza do aquário à força, a mão de obra só pode ser a nossa. Ei, eu sei não. E vocês conhecem peixes raros? O quê? Não existe peixe mais raro que aquele peixe da nota de cem real, que aliás tem um tempão que a gente não pega a onda, né, parceiro? Agora fica tranquilo que o resto nós tira a onda. Pode ser, pode ser. Eu não quero mais adiar o quanto com esse meu contatinho, né? Ah, moleque, mas diz aí, diz aí pra gente. Aí, qual o nome dela? De repente a gente conhece. Olha como é sugestivo, ó. Carlotinha 69. Hoje eu estou uma sereia. Linda de rosto, mas o que importa é o rabo. Mas você, a Carlotinha 69, no site você dizia que tinha 20 anos. Faz 20 anos que ela está no site. No site? Quando ela entrou, ela já tinha 49, tá? Jesus! Provoca que eu gosto! Calma aí, eu vou entrar na Carlota. Eu sou igual vinho. Quanto mais o tempo passa, mais gostosa eu fico, louco. Gostosinho, gorducho. Ai, meu Deus. Pervertido. Tarado! Vem comigo, vem comigo. Vem comigo que eu te mostro porque que meu nome é Carlotinha 69. Tá entregando a idade, Carlotinha. Queria saber do Napoleão. Como é que tá o Napoleão? Ah, tá na moral, tá na moral. Nem reclamou quando ele perdeu o aquário dele. O que que aconteceu com a casinha dele? Vou te mandar a real, parceiro, olha só. Aquele aquário é muito vagabundo, entendeu? Mas fica tranquilo que nós já resolvemos. Resolveu como? Não, é que nós aqui na Central a gente tem um programa chamado meu aquário, minha vida, entendeu? Isso? É, aí nós demos uma guaribada no aquário, o aquário agora tá prendendo até tubarão martelo, parceiro. É, é. Um cheiro bom, hein? Oi, 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 oi. Olha, confesso que no início eu duvidei um pouco, mas agora tá provado, eu sou boa mesmo em tudo. Mas vem cá, essa aí é aquela receita de moqueca que eu te dei. Sim, sim, Carlota. Olha, não tá assim muito apetrechada, mas eu acho que tá gostosa. O cheiro tá ótimo, mas eu tenho que comer. Sei que eu tô um pouco preocupado com o Napoleão. O mesmo? Cadê o Napoleão? Você quer Napoleão? Quer? Você molha pra nós, parceiro, fica tranquilo. Manteiguinha, vai buscar o peixe, vai. Tá, eu vou pegar. Pô, vai, come aí que você vai ficar mais calmo. Senta, óbvio. Kelly cozinha muito bem. É, vou botar um pouquinho aqui pra você. Cuidado com a espinha, hein? Come tudo, saboria, saboria. Narvapila, narvapila. Vai. Hum, mas tá delicioso esse peixe, hein? Foi feito com peixe fresco, né? Fresquíssimo. Não, olha, mas era tão fresco o bichinho que às vezes eu olhava assim e parecia até que tava vivo. Ô, 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 Kelly, assim, que mal te pergunto, você usou qual peixe na muqueca? O peixe que o Manteiga trouxe da feira, o peixe bonito, colorido, assim. Eu até estranhei do peixeiro fazer ele, assim, fiado, né? E veio no isoporzão, assim, acho que pra manter a temperatura, né? No isopor, tipo de praia? Isso. Aí, ó, Napoleão ficou estressadão, meteu o pé. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Kelly, você fez a muqueca com o Napoleão! O que foi? 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 Calma aí, gente, calma, 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 que eu já fui socorrista. Ah, eu não quero dizer essa desde quando. Uma vez, quando eu era criança, eu estava fazendo aquela piscininha de prática. Quase que eu morri, irmão. Olha, ele tá ficando roxo. Peraí, peraí, peraí. Aí, pronto. Pronto, desculpa, parceiro, ou era você ou era a espinha, entendeu? Você, cara, você. O que? Você. O que foi? Não, peraí, eu te ajudei, irmão. Você? Calma, parceiro. Você salvou a minha vida, mano. Pô, tu tá boladão com ele, não? Que boladão? Eu achei que fosse morrer, a minha vida assim passou como um filme. Você é meu herói, gogó. Me caiu. E o peixe? O que? A vida é muito curta pra colecionar peixes. E eu passei a tarde com a Carlotinha e eu descobri o que realmente eu quero, gogó. Aaaai, fazer amor comigo. Não. Eu quero colecionar antiguidades. Meu sonho de criança. Adeus. Um beijo. Um beijo. Viu o que vocês fizeram agora? Eu fiquei no zero a zero. Dona Carlota, olha só. Para de xilique também, tá bom? A senhora tinha até que me dar uma farpela que eu livrei a senhora do baiacu. É. Carlota, do meu coração, aquela dívida morreu, né? Tá mais viva que nunca. E com jurois. Carlota, faz isso não. Fui. Carlota. Não vou nem falar da grana do bico porque essa mulher tá um catiço hoje. É, pô. Sem grana não vai rolar um lanche pro passeio do piscinão, né? Claro que vai. A moqueca é da Kelly em passeio. A gente vai tentar vender. Se não vender, a gente come, entendeu? E onde é que nós vamos arrumar um otário que vai deixar de curtir o passeio pra trabalhar pra nós de graça? Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Consegui parar a Kombi e o aquário tá lá. Por que vocês tão me olhando assim, hein? Nós temos um serviço pra você. Aproveitando que estamos sozinhos, eu quero lhe pedir um help. Pode falar que não é help. Pode falar, galera. Então, esse meu namorado, ele não tá é... Na hora do vamos ver, sabe? A senhora não precisa nem terminar de falar que eu já entendi. Ele não tá batendo uma virilha com a senhora. Desculpa! Não tá levando os parentes pra visitar, né? No interior. Que coisa não é volói, né? Não é volói. Então, eu tô achando que ele tá levando alguém pro nosso quarto quando eu saio de casa. Ih, mas como é que a senhora sabe disso? Porque eu pedi um presentinho a ele. E ele deu? Não. Nem ele, nem eu. Dona Carlota. Tinha um relampejo de ideia aqui, Dona Carlota. Maravilhoso. Assim, a senhora tem que tomar uma atitude gástrica, entendeu? Será que a senhora tá roendo o beiro de perigo? Tá desesperada? Eu tô percebendo. A senhora tá usufruindo, assim, o sentimento da senhora. Por que a senhora não contrata os serviços da central de bico pra poder investigar essa parada, hein? Peraí, mas vocês também fazem bico de detetive particular? O quê? Só de chifre eu já descobri uns dez. Cruzes? Dez chifres? Desses dez chifres, oito era meu, entendeu? Agora, Dona Carlota, tem que ser pagamento adiantado, tá bom? Porque bronca especial é 300 reais. Então, mas com toda essa sua história poderosa, tá aqui, ó. Opa, beleza, Dona Carlota. E também, ó, vou fazer o seguinte, vou lhe dar a chave. É verdadeiro? É verdadeiro? É claro que é. Eu recebo a minha aposentadoria, ué. Todo dia cinco, cara. Ó, e também vou lhe dar aqui a chave da minha casa, caso o senhor precise entrar. Tá bom. Beleza, Dona Carlota. Do chifre, a fossa, a mão de obra tem que ser a nossa. Isso. O escovinho não responde. Eu tô ficando... Boa tarde. Não vai bater dinheiro. É, é, é. De onde vai esse dinheiro todo, Galo? Ô, manteiguinha, nós arrumamos um bico pra fazer. Opa. Entendeu? O negócio de uma investigação. A gente descobriu o negócio de um chifre aí, da Dona Carlota, entendeu? Pelo amor de Deus, não contem pra Kelly. Tá. Eu não quero que ela ache que eu sou insegura. Você pode ficar tranquila. Tranquila que a Kelly não vai ficar sabendo de nada. Opa. Ih, esmerdou, esmerdou, esmerdou. Posso saber o que eu não posso saber? Pô, novinho, você chega assim na dureza. Ih, credo. Tira essa palavra de perto de mim. Dureza não. Uma mulher requintosa como eu nunca está dura. Tá no máximo ao dente. Um dente martiga a pobreza e arrota a riqueza. Cara, é essa. Que chulê é esse, ô, Carlota? É que ela perdeu o namorado, né? Ah, que pena. Agora, Carlota, já vou avisando. Tá, roupa de viúva, eu não costuro. Mas não é isso. É que eu tô pegando um novinho. Mas acontece que, ultimamente, sempre que a gente sai, ele se perde de mim. Vai ver que ele anda assim perdido por você, Carlota. Não, eu acho que deve ser difícil. Ele deve ter vergonha de sair com uma mulher charmosa e popozuda como eu. Ai, Carlota, você se acha tanto que não sobra nem espaço pra achar o seu namorado, né? Porque não é fácil ser difícil. Ô, Manteiguinha. Vamos pro local onde tem muito corno concentrado ou muita concentração de corno. Tá bom. Aonde? No botiquim do Luiz Perna Torta, parceiro. Ah, sim. É, ó, vamos lá pra gente se concentrar no nosso trabalho de bico de detetive de chifre. Ah, olha só. Eu ontem fui à noite lá, o Luiz Perna Torta não tava no bar. Ah, não tava? Eu percebi, eu percebi essa parada. Nem o botiquim que tem uma cara de cor. Ai, tá vazio, tá vazio de novo. Aí, ó, tá vazio. Senta aí, senta aí, senta aí. Não é muito suspeito? É estranho, né, cara? É estranho demais, cara. Ai, ai, ai. Ah, Luiz Perna Torta. Luiz Perna Torta, onde é que o senhor estava ontem à noite? Ah, ontem à noite eu me dei uma folga. Fiquei em casa com a minha Isaura. Ficamos fazendo umas brincadeirinhas, certo? Você entende? E aí, rapaziada? Tudo na mais profeta da guarda? Grande Biricu Tico, meu fechamento. Fotógrafo de bola rasteira. Aqui, ó. Sabe tudo de Baixada Fluminense. Só digo uma coisa. Ó. Não digo nada. Olha! Vocês, leão, malandros, vão ficar de conversa com Biricu Tico. Não vão beber nada. Não estão com sede. Nós temos sede, é de justiça. Isso. Chifradores não passarão. É, merda. Chifradores? Não percebi. Nós viramos detetive. Mentira! Vocês estão fazendo bicos detetive agora? Claro, parceiro. Ah, rapaz, eu tenho um caso pra vocês, então. É, rapaz. Não é fofoca, não. Essa curiosidade que me embriaga. Vocês sabem como é que eu achei essa foto aqui? Queria saber de quem é. Ih. Ó. Esse desgraçado está pelado. É. Ó. Dá uma olhadinha direito, ó. E tá acampando. Como é que você sabe? A barraca tá armada. Ó. Tem um negócio aqui cheio do pintoral do cara aqui, ó. Aonde? No pintoral. Ah, tá. Vai. Para meu secret love, te amo. Alejandro? Alejandro? Ah, isto aí, isto é pornografia. Aqui no meu estabelecimento, não. Por favor. Tira a foto daqui, por favor. Peraí, ô, Luís Perla Torta, você falou o quê? Tira a foto. Não, não, peraí. Aí você até me emociona, Luís Perla Torta. Desse jeito, a gente vai conseguir o fragrante. Você falou pra tirar a foto. Então, você resolveu a parada e se deu uma ideia maneira. Como é que é? Você é um gênio genial, português. É isso aí. Manteiguinha! Que isso? O que é que tu tá escondendo aí atrás de você? Ih, rapaz. Barriou tudo, meu tio. Se prepare, se prepare. Porque se a tia Kelly, sem querer, já é grossa, imagina querendo... Ai, 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 ai! Cê daí! Porra que já fui, Muzabel! Fala. O que é que tu tá me escondendo? Não, é a calcinha da Carlota. Quê? Como é que é? Tá bom. É a calcinha da Carlota. Mas o que é isso? Você deixa de chuleio? Mas onde é que você conseguiu isso aqui? Foi quando eu entrei no armário da Carlota. Mas por que você entrou no armário? Vocês são amantes? Calma, não é nada disso que você tá pensando. Toma cuidado com essa bolsa, porque foi cara. Mas é muita cara de bala. A bolsa da amante foi caro. O que eu faço com essa bolsa? Ela! Manteiguinha, eu acho melhor você abrir o verbo, irmão. Abriu. Olha... Fala logo, fala. Houve uma traição. É muita cara de pau. Você vai falar isso assim na cara limpa. Houve uma traição. Isso aqui é da Piriguete também. Se não for da Piriguete, é do super-homem. O que a minha calcinha tá fazendo aí passando de mão em mão? Tu veio ver seu amante, Carlota? Ele tá aqui? Tava. Tava dentro do seu armário, sugando suas calcinhas. O Manteiguinha? Mas o Manteiguinha tava escondido no armário pro meu namorado não ver. Meu Deus! Meu Deus! É homenagem! O homem só não bastava pra tu, não, Taradona? Eu não vi. Eu só tava dentro do armário pra tirar foto. É pior! É o quê? Vou aí agora. Vou o quê? Eu nem sei o que é isso. É fotógrafo. Não, a gente gosta de fotografar sacanagem. É verdade. Entenda, pelo amor de Deus. O que é? O que ela tem que eu não tenho? Artrite, reumatismo e instintino preso. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Pega isso aqui. E dá pra ela. Pega a cara dela. Isso aqui horda com a sua amante. Novinha, novinha. A bolsa é pra você. É por isso que eu ia trazer as contas. É sua. Você tá falando sério? Assim. Olhando, assim, bem até que... Até que orna um pouco comigo. É... Mas... Isso não explica! O que é que tu tava fazendo no armário da calota? Que a gente tava fazendo um bico de detetive. A gente tinha que tirar uma foto do chifre da bruata. Opa! Provoca que eu gosto! Eu até que toparia uma festinha a três, sabe? Mas eu vim aqui pra pegar a foto da traição do Alejandro. Opa! Como é que é o nome? Alejandro? É. Já ouvi esse nome antes, hein? Do salão de discos, mas a gente vai ficar te devendo. Vocês não conseguiram nada da traição do Alejandro? Então pode devolver meu dinheiro. Calma aí. Pera aí. Olha aqui, ó. Tá aqui a prova do chifre, dona Carlota. Mas esse é o instrutor de autoescola do Alejandro! Então era aqui que ele andava fazendo baliza... Meu Deus! Que freio de mão enorme! Olha, Carlota. Era por isso que ele não tava mais gratinando a berinjela. Aí eu tô assim... Tô tão arrependido, Sam. De não ter acreditado em mim, né? Não, de ter pisado na bolsa. É mais um caos resolvido pelo Detetive Gogó e seu ajudante Manteiguinha. Elementar, meu caro Gogó. Ué! Tá escrevido aqui, ó. Rosa. Ah, tá. Mas vem a carga. Acho que eu tô um pouquinho nervoso, véi. Eu não manjo muito de flu, não, véi. Afro é que nem casamento. A única diferença é que afrodiza a brocha e, no casamento, se brocha. Ah, é? Agora se liga no truque de mágica de um especialista, parceiro. Olha só. Mas o que é isso que você tá colocando aí? Isso daqui é o fertilizante que a dona Oliva me deu, entendeu? Agora é só esperar fazer o efeito. Olha que maravilha. Aí, dá uma sacada. Ih, rapaz. Tá subindo um monte de formiga na flor. Formiga? É. Pera aí. Ih, rapaz, deu ruim rapidinho. Vamos tirar as formigas rápido daqui pra poder... A gente não correr o risco de dar o merdeliê do cacharolê. Pera aí, tio. Aí. Aqui. Vou matar essas formigas todinha, irmão, senão vai dar maior chavão. Prontinho, prontinho, rapaz. Acho que agora... Aí, pronto. O serviço fazido. Agora só tem um problema. Observei agora. A gente matou a rosa. Nossa. Sai, rapaz. A gente mesmo não. Você. Você é concubino nisso, tá entendendo? Você participou da parada. Vamos enterrar aqui pra poder pensar numa outra solução. Me ajuda aqui. Vai me ajudando aqui pra gente pra isso. Enterra, enterra. Enterra a rosa aqui pra ninguém descontar da gente. Vamos embora. Virei com o Chico porque... Acorda, meu senhor Mané. Acorda aí. Vamos fazer alguma coisa. Minha mãe já já tá aí. A central tem que estar funcionando. É, mas era o que eu tava tentando fazer. Porque a central funcionando e com o cliente só em sonho. Tem que fazer alguma coisa. Faz alguma coisa aqui. Toma aqui. Vai, vai, vai. Olá, mamãe. Oi, filhinho. Cadê seu escritório? Onde é que é? É, é aqui, mamãe. Gostou? Central de Bicos. Até que tem um lado bom nisso aqui, né? Ah, é? Qual? O lado de fora. O lugar feio. Ah, mãe. Ô, Dona Oliva. E aí, não quer comer um bocadinho de manga, não? Não, minha filha. Eu detesto manga. Ah, que pena. Achei que ia matar a minha curiosidade de ver um cão chupando manga. Gente, consegui mais doações. Quem é essa daí? A senhora deve ser a mãe do Manteguinha. Prazer, eu sou Carlota. Gostei dela. Vem cá, Juninho. Juninho, por que você não troca a zoiuda e fica com essa daí, com essa coroa, cara de rica? Eu vou gastar meu réu primário com tua mãe. Não, não, dona Kelly. Não faz isso. Não é ser assim mesmo. Não liga pra isso, não. Peraí. O quê? Você tá usando um terno da doação. Não. Ele tá promovendo a campanha. Campanha? E agora, campanha? Que campanha essa? É uma campanha pra gente assim, tipo a dona Carlota. Campanha pra gente carente. Provoca que eu gosto. Berico, vem comigo me ajudar a carregar as coisas. Chefe deu uma boa ideia. O sócio aí deu uma boa ideia. Vambora, Berico. Sócio? Juninho, você tem um sócio? Tinha, tinha. Morreu. Faleceu, coitadinha. Ah, coitado. Então eu posso ficar no lugar dele? Claro, claro. Só a senhora dá um pulinho no cemitério e fala lá com o coveiro. Ô, Zoiunda, o que é que tu quer fazer? 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 Tô à vontade. Vai, Zoiunda. Eu vou matar tua mãe. Zoiunda. Ela vai morrer pelas minhas mãos. Essas mãos... Ô, dona Oliva! Que maravilha! A senhora aí deu uma curtida na central de bico. Eu não gosto de você. De mim? É, de você mesmo. Por quê? É a cara do pilantra do pai do Juninho que me deu um pé na bunda. Que deu um pé na bunda, é? Engraçado. Não dá pra imaginar o motivo dele ter fazido isso. Era tão gentil. Não é? Então... Cadê o dono daqui? Que eu vim fazer uma reclamação. Ih, chefe. A Barbie Ocuroa descobriu tudo, viu? Pode falar comigo mesmo. Que é sua mãe do dono. Como é que é seu nome? Lírio. Lírio? Mas que diacho de nome. Coitado de você, hein? É, isso é. É porque eu sou de uma família botânica. Todo mundo lá tem nome de flor. Mas eu quero saber onde é que tá um criminoso que tá se escondendo ali. Quero saber o que é que tu fez com a minha amada rosa, seu cabra. Eu sabia que tu era coisa ruim. Que tu não valia o prato que comia, nem o que o gato enterra. Que isso? Bate-boca esse? Que barulho é esse? Tá pior que bate-boca de CPI. Para! 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 Eu não aguento mais carregar esse segredo. O Gogó matou a rosa no seu pobre. Ela morreu? De morte matada, de morte morrida. E onde vocês enferraram a pobrezinha? O Gogó abriu uma cova rasa e enterrou no seu jardim, meu pai. Deixei de ser fofoqueiro, Escovinha. Jesus Cristo, meu pai. Você é uma peste. Uma coisa ruim. Eu, familhinha horrorosa. Só podia mesmo ser irmão dessa zoiuda aí. Vamos fazer o seguinte. Você tá demitido. Você é essa girafuda. Pega sua irmã e vai embora daqui. Parou. Agora parou. Você pode sair daqui que é coitinha de família. Sim, senhora. Você não tem direito. Você não tem como demitir. Nem eu, nem meu irmão, sua bruxa. Sabe por quê? Por quê? Porque nós somos donos disso aqui. Donos. Conhece esse termo? Donos. O seu filho mentiu. Você teve coragem de fazer... Cala a boca. Teve coragem de fazer isso com a sua mãe, Julinho. Mãe, desculpa. Julinho. Eu tô pensando. Mãe. Eu tô pensando. Pega o álcool. 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 Pera aí. Se certifica que ela tá morta mesmo, aí a gente bebe depois. É a hora que eu vou ela cheirar. É a hora que eu vou ela cheirar. Pera aí. Dá pra ela cheirar, parceiro. Se ela não acordar com esse cheiro de virilha dormida, porque ela já partiu pra cidade do pé junto. Aí. Eu tô me sentindo tão nova. Tão rejuvenescida. Sim, mas a senhora tá se sentindo bem? Ai, seu Lírio. Agora eu vejo que o cheiro é mais bonito do que uma flor. Pera aí, pera aí. Isso aqui é a gemada fortificante da mamãe, é? Gente, ela não pode nem sentir o cheiro disso aqui que ela perde a linha. Ai, seu Lírio. Sabe o que é? É que desde que o pai do meu Juninho sumiu... Juninho e manteiguinha é a mesma pessoa, só pra tu saber. Eu tô me sentindo assim tão sozinha. Olha, eu faço uma saladinha. Vem comigo. Vem provar da minha alcachofra. Ela virou a carota, gente. Mãe, que ser vergonhice é essa, mãe? Deixa a coroa ser feliz, parceiro. Isso aí tudo vai acontecer no nosso quarto, na minha cama. Já tá acontecendo. Se aquela mulher vai arrancar aquilo tudo de teia de aranha... É ruim, hein, menino? É ruim, pode sair. Mamãe não vai tirar a teia de aranha, ela é super ativa.